5 truques para você controlar a mente de qualquer pessoa Estratégias que permitem controlar a mente de pessoas realmente funcionam? Quando a gente fala sobre truques, normalmente a gente associa a magia, a fantasia, alguma coisa ilusória. Porém, hoje eu quero te mostrar truques reais que vão te permitir aumentar a sua capacidade de influenciar pessoas e, consequentemente, te fazer ter mais sucesso, seja em vendas, seja no trabalho, seja na tua vida pessoal. Uma pesquisa conduzida nos Estados Unidos descobriu princípios psicológicos que influenciam a tendência das pessoas em concordar com o pedido. Além de conduzir inúmeros testes em laboratório, para ser ainda mais efetivo, esses psicólogos acompanhavam profissionais da persuasão aplicando esses princípios. O que foi descoberto por esses cientistas mudou definitivamente a maneira como a gente olha para a persuasão. Antes de você descobrir quais são esses 5 truques psicológicos, o meu convite para você é primeiro, se inscreve no canal, marca no sininho, toda vez que eu lançar um vídeo você vai ser avisado, curte, porque isso é importante para o nosso trabalho. E se você quer ver mais vídeos parecidos com esse, deixa seu comentário dando uma sugestão de qual foi o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal da Gosto Machina. Truque do motivo. Bom, um estudo conduzido nos Estados Unidos percebeu o seguinte, que toda vez que você justificava o seu pedido, você aumentava significativamente a possibilidade da pessoa concordar contigo na outra ponta. Esse estudo basicamente funcionava assim, tinha uma fila de xerox dentro da faculdade e uma pessoa chegava pedindo para tirar uma xerox, passando na frente das outras pessoas. O que a pessoa falava era mais ou menos assim, Com licença, eu tenho cinco páginas, posso usar a máquina de xerox porque eu estou com pressa? O que acontecia? Quando a pessoa usava a palavra porquê, a efetividade do pedido era de 94%. 94% das pessoas deixavam aquela pessoa passar na frente. E quando eles faziam o pedido do tipo, com licença, eu tenho cinco páginas, posso usar a máquina de xerox? Nessa circunstância, o aceite era só de 60%. O que eles perceberam? Que ao colocar uma justificativa no pedido que você está fazendo para uma pessoa, você aumenta significativamente a chance de ter sucesso. Agora, o que mais chamou a atenção foi a terceira variação que eles fizeram. Na terceira variação, o pedido era mais ou menos assim, Com licença, eu tenho cinco páginas, posso usar a máquina de xerox porque eu tenho que fazer cópias? O resultado foi que 93% das pessoas soparam. Ele teve uma queda, mas uma queda apenas de 1%. E que mostra o seguinte, não era a justificativa que era dada, e sim a palavra porquê. Agora, como é que você aplica isso no seu dia a dia? Toda vez que você for fazer um pedido, seja em vendas, seja em prospecção, seja na sua vida pessoal, sempre coloque um porquê você está pedindo. A chance da pessoa aceitar na outra ponta vai ser muito maior. Assenam com a cabeça. Esse até parece burro, mas acontece o seguinte. Estudos científicos mostram que quando você faz um pedido para uma outra pessoa, assenando com a cabeça, a tendência é que ela repita esse movimento e, consequentemente, ela tende a concordar mais contigo. Esse estudo mostra que uma parte do cérebro que é responsável pela decisão também segue princípios físicos e, consequentemente, aceita mais quando você pede dessa forma. Terceiro truque. Fique quieto. Dale Carnegie, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, explica que você nunca deve discordar de uma pessoa. No lugar disso, apenas escute e fique quieto. Deixe essa pessoa falar. Uma outra técnica que pode te ajudar bastante é uma técnica criada por Ryan Basingham e Marshall Fritz, que consiste em ouvir o que a pessoa tem a dizer sem discutir. Depois disso, você tenta entender o que a pessoa sente e fala para ela, argumentando com algo incomum com o que ela disse, mas só fazendo essa afirmação. Isso faz com que a pessoa se torne mais suscetível a te ouvir, da forma que você possa corrigi-la, sem criar um conflito ou quebrar, fazendo com que ela crie empatia com você. Quarto truque, escuta reflexiva. Esse é um dos truques mais eficientes. Quando você estiver conversando com uma outra pessoa e precisar convencê-la de qualquer coisa, preste muita atenção no que ela está falando. E quando você for contra-argumentar ou discutir, traga parte do discurso dela para a tua fala. Então você vai apenas escutar e depois você vai contra-argumentar. Estudos recentes mostram que terapeutas usam muito a escuta reflexiva, mas o paciente tende a revelar as suas maiores emoções. Em vendas, é fundamental você treinar a tua escuta. Na maior parte do tempo, você vai estar ouvindo, você não vai estar falando. Então deixe o teu cliente contar todos os problemas, todas as objeções, todos os desafios. Usa isso a seu favor no teu próximo passo. Quinto truque, oferta irresistível. Esse truque consiste em você começar fazendo uma oferta menor e depois você ir aumentando o nível de compromisso da pessoa. No mesmo estudo, eles analisaram da seguinte maneira. Eles foram em casas do interior dos Estados Unidos e pediram que essas casas permitissem que eles colocassem um grande outdoor na frente, pedindo para as pessoas terem atenção durante o trânsito. É óbvio, era um pedido que não tinha nenhum sentido. A maior parte das pessoas não toparam, porque isso ia, além de estragar o jardim, ia ficar muito feio na frente da casa da pessoa. Em seguida, o que eles fizeram? Eles fizeram um novo teste em uma nova região. Eles chegavam perguntando para as pessoas se eles apoiariam causas que trabalhariam para diminuir os acidentes no trânsito. As pessoas concordavam e, em seguida, um outro agente ia lá e perguntava se era possível colocar um outdoor na frente da casa da pessoa, pedindo que as pessoas tivessem atenção no trânsito. A estatística de aceite foi duas vezes maior, porque como a pessoa, primeiro, disse que concordava em defender a segurança no trânsito, ficou mais difícil para ela discordar do segundo pedido. Como é que eu aplico isso em vendas? Quando você está atendendo uma oportunidade, atendendo um cliente, você nunca vai fechar a venda na sua primeira recriação. Você vai fechar a venda conseguindo pequenos sims. Eu sempre falo que tem três sims que você sempre tem que conseguir em vendas. O primeiro sim é, é uma prioridade para você resolver esse problema? O segundo sim, você concorda que essa solução faz sentido para resolver o seu problema? E o terceiro sim, você concorda que a minha empresa tem o melhor custo-benefício, a melhor credibilidade ou é a melhor opção para resolver esse problema? Se você conseguir pequenos sims, a sua chance de fechar uma venda é muito maior. Agora me conta, você já usou algum desses cinco truques? Você conhece mais algum truque? Comenta aqui embaixo. Tem alguém que precisa ver esse vídeo? Compartilha com ele.